É, firma meus pirraia, cheira junto e vem, um, dois, um, dois, choca, pressão Segura o coco, amara o coco, e é assim, que tá legal, é que beleza, ideias Chega pra cá, alisando o corpinho, banho de carinho, é gostoso namorar Chega pra cá, me dançar nessa zoeira, deixa de besteira que eu vou te ensinar Chega pra cá, alisando o corpinho, banho de carinho, é gostoso namorar Chega pra cá, me dançar nessa zoeira, deixa de besteira, deixa de besteira que eu vou te ensinar Prometo te ensinar, te te curtir, te começa devagar Não é tão lhe, você já aprendeu por serrar Agora eu quero ver você sambar no meu maracatu Samba, 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 samba no meu maracatu Maracatu, samba, 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 samba no meu maracatu Chega pra cá, alisando o corpinho, banho de carinho, é gostoso Namora, chega pra cá, alisando o corpinho, banho de carinho, é gostoso Namora, chega pra cá, alisando o corpinho, banho de carinho, é gostoso É isso, foi isso, quebrança Prometo te ensinar, te te curtir, te começa devagar Não é tão lindo, você já aprendeu tudo sem errar Agora eu quero ver você sambar, nanã, no meu maracatu Sambando, 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 meu maracatu No meu maracatu Vem, um, dois, é pra jogar, é pra quebrar Fique parado, eita lasqueira Prometo te ensinar, ti-ti por ti-ti, começa devagar Não é tão ruim, você já aprendeu Tudo sem errar e agora eu quero ver Você samba, oh, no meu maracanto Samba, 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 samba Samba, 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 s Gatinhas gostosas do nosso Brasil